Olá, sou a Emanuele e vou mostrar a casa da rua Brasília, Tonde de Lima, na região de São Bernardo do Campo, que está para vender no site do Quinto Andar. Então, aqui nós começamos pela sala. Podem ver aqui que é uma sala ampla. Em seguida aqui, a cozinha. Saindo aqui, nós temos a área de serviço, mais o quintal aqui. Aqui nós temos um quarto de serviço. E também um banheiro de serviço. Agora aqui, voltando... Subindo aqui as escadas, nós temos acesso aos quartos. Então, começando aqui o primeiro quarto. O banheiro. O segundo quarto. Seguindo aqui o terceiro quarto. Espero que vocês tenham gostado da casa. Se vocês quiserem visitar o Agendamento Online, vejam o anúncio e agendem uma visita no site do Quinto Andar. Muito obrigada.